Eu vencei muito e descobri que te amo. Eu te amo, é isso. Eu te amo. O fato é que eu adoro quando você leva duas horas só pra pedir um sanduíche. Adoro quando você sente frio com 22 graus. Adoro quando você enruga a testinha e fica olhando pra mim, assim, como se eu fosse louca. Adoro quando a gente passa o dia inteiro junto. E no fim do dia, seu perfume fica todo aqui, na minha roupa. Não me larga. Adoro quando você pede pra eu sair às três horas da manhã só pra pedir chocolate. Adoro quando você é a última pessoa que eu falo antes de dormir. Não é porque estou me sentindo sozinha. Não é porque ando novo. E que quando você resolve, o que quer passar o resto da sua vida com alguém? Se não consegue esperar, você quer que comece a achar. Casa comigo. Casa.